Fala, maninhos e maninhas! Estamos aqui hoje com o vídeo Quem come mais comida de peça genina? Mais as distas? Se inscreve no canal e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Vocês perceberam que tá faltando alguma coisa? Vamos agora transformar ele Vamos lá, povo, comecei um diálogo, a vida já tá transformada, é ceguinha Gente, pra quem não entendeu o jogo, a gente vai começar assim É quem come mais comida de peça genina Última parada de comer, comida de peça genina É uma distância, praticamente Então vamos começar aqui, ó O primeiro, deixa eu te mostrar É um pote de amigurinho salgado Não, doce Davi tá rindo igual uma galinha seca E os rir igual uma galinha, mordado Pra quem não percebeu que estamos no cenário novinho aqui, enfeitado pra vocês E aí, olha Tudo bonitinho E agora voltamos a comer Isso aqui eu vou dar mais dois, vamos comer Tá acabando? Não Agora é um, o que doce que é isso? Segunda rodada O que doce que é isso? É pé de múcio Pé de múcio Ó, o pé da Cecília João O que doce que é isso? O que doce que é isso? O que doce que é isso? Eu tô te alvado Nossa, eu tô muito cheio, múcio Segunda rodada O sol já tá cheio Davi tá mastigando amigurinho até agora Ele tá me torcendo pra mais tarde Igual meu irmão estefazinho Igual meu irmão estefazinho É leva É só uma vez Rian já tá terminando da vida ainda, tá? Mostra aí, Rian Tá bem mole demais pra comer, gente Vou dar uma overdose de doce aqui Dois anos depois Latão Jody Curioso Jody Curioso Dois mil anos depois Gente, eu já tô quase aqui Já lá vai fazer Nossa Dois, três minutos Cinco minutos Arrumei mais um, galera Gente, caldo de mandioca Davi tá... Nossa, gente Ele demora demais pra comer Até agora ele tá mastigando o pé de moço Pode comer, Rian, você vai esperar Pera aí, rapidão Vou pegar a minha prova aqui Vai mais rápido Ó, de tudo que eu comi até agora Eu acho que o caldo foi o melhor Tá muito gostoso Ah, agora não dá pra ver, né, gente A produção sabe fazer alguma coisa legal É, produção É, produção É, produção não Não foi eu que fiz? É Ah, então por isso que tá bom desse jeito Por isso que tá gostoso Seu nariz Eu amo essas comidas aqui Ah, isso é Porque esse cara, ninguém tá mentindo E óbvio Tô brincando, a gente vai gravar pra fazer isso Muitas coisas pra fazer boas são pra nós Pera aí, Cici Muitas coisas pra fazer aqui Hum, não é muito bom Ó gente, tem alguém aqui de fora Fazendo... Aperta a cabeça pra nós parar o vídeo aqui e tudo Pau Mas... Eu não vou parar não Não... Não, tá aqui Só a cabeça já não fica de medo, hein, David O quê? Fica lá no... Conjun... Que eu acho que o número é Deixa... Ela tá bom Aí ela vem assim com o doce de novo daqui a pouco Quanto me derrapou o negócio aqui eu tô aqui ainda, ó Tô bom demais Tô bom Davi terminou E agora se se interrompe a gente pra só que se eleva, apessoada Não gosto de passar Muito mesmo Mas ele gosta, porque ele não gosta de passar com a demente Nem eu da vida Tô muito fã Desiste Amanhã eu vou mesmo sem ser isso Que importância de vida Então desiste Pergunta aí, Cecília, se alguém desiste, caramba Alguém desiste? Mas eu vejo, velho Voltando, você quer o quê? Fizer um caldo de feijão Eu desisto Mentira, Davi Desiste mesmo? Então, já que o Davi desiste Gente, tinha um tanto de coisa ainda, tá? Tinha milho cozido Tinha... Quê? Esse pote de doce aqui Cheio de coisa Joga no chão Não, mano, você fica comigo Mas já que desistiu, né? É hoje uma parada de comer Então... Cadê minha coroa? Cadê meu troféu? Cadê meus chocolates? Tinha canjica Tinha canjuquinha Esse foi o vídeo, galera Muito obrigada por você assistir até aqui Não se esqueça da nossa meta Sem likes Sem likes Sem inscrição Ah, gente Meta de 10 likes 10 likes pra gente fazer a nossa festa junina É, nosso arraiá Arraiá, mano a mano É, arraiá em mim 10 reais? 10 likes Eu entendi, 10 reais Então foi É isso Vai comer, Ria Valeu! O Ria, como é morto de fome Ele ainda vai comer escaldo, tá, gente? E a canjiquinha E o amigo E o milho verde E o milho Valeu!